Uma notícia chegou agora para mim? Eu estou custando a crer que seja verdadeiro. Por Deus que está no céu. Carme Lúcia dá cinco dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver se processa a informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, mas com toda certeza, no outro lugar, brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. e me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Ok?